What's up, my friends? O Chester aqui de novo, de volta em Resident Evil 4. Nós vamos iniciar o nosso Mercenários, tá? The Mercenaries, o mini-jogo que fica disponível para nós assim que nós batemos o modo história do game, tá ok? Então você zera o modo história e fica liberado o Mercenaries, tá bom? É bem bacana, é bem mercenário mesmo, você é jogado num desses mapas aqui, em um desses quatro mapas, e é um survival, cara. Vem inimigo de tudo quanto é lado e você tem que sobreviver. Basicamente, fazendo um resumão, é isso, tá ok? O que significa os mercenários. The Mercenaries. Agora vamos aqui na tela inicial de novo. Nota que tem o Leon, a Ada, o Hank, o Esker e o Krauser, tá ok? Se você bater o game e vir pra cá, não vai estar dessa forma. Eu já joguei na minha conta pessoal, que é esta, tá? E eu vim por liberar os personagens, tá ok? Nota que tem quatro mapas e cada mapa corresponde a um personagem. Por exemplo, aqui tem uma borboletinha, algo feminino correspondente, a Ada, obviamente. Então, se você conseguir a pontuação de três estrelas, nota que tem cinco aí. Se você conseguir a pontuação de três estrelas, você libera a Ada nesse mapa. Aqui tem a faca do Krauser, mesma coisa. Se atingir três estrelas aqui na pontuação, você consegue extravar o Krauser pra jogar aqui também, ok? E assim sucessivamente, com o mapa do Hank e o do Esker também, tá ok? Então tá aqui todos os personagens. Eu já vim por liberar, tá bom? O de vocês não vai estar assim, é que eu fui ansioso, eu quis treinar também. E eu obtive alguns resultados bacanas pra mim. Já dei uma maciada aí na minha gameplay. Tá bom? E tá, eu obtive cinco estrelas nesses mapas aqui com o Leon. Se você obter cinco estrelas com todos os personagens, você libera uma arma especial para o seu modo história. Pra você voltar lá no modo história do Leon e jogar com essa arma, a Hand Cannon, tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu não vou colocar, a partir de agora, essas gameplays do Mercenaries, eu não vou colocar na playlist do Resident Evil 4 em si. Do modo história, porque eu vou dividir igual eu dividi da análise das armas, pra ficar modo história uma coisa, pra ficar análise das armas uma outra coisa. E The Mercenaries outra coisa, tá ok? Pra não ficar aquela coisa baralhada. Fica melhor pra vocês visualizarem e quem é novo no meu canal vai ver que tá mais organizado também. Eu acho que isso vai ser bacana, tá ok? Então beleza, vamos começar aqui com o Leon, respectivamente. E vou pegar o primeiro mapa, tá? O mapa da Ada e vamos ver o que eu consigo aqui de bom. Se eu consigo as cinco estrelas de primeira vez, tá bom? E vamos em busca das cinco estrelas com o Leon, tá? Para eu obter cinco estrelas, eu preciso uma pontuação de cinco mil. Cinco mil não, de sessenta mil, perdão. Então eu vou pular pra cá, meu Deus, ele quase me acertou. Ia dar uma espetada em mim. A minha dica pra vocês obterem esses sessenta mil, essas cinco estrelas, é você fazer uma pontuação alta, cara. Um round, um combo alto, de pelo menos uns trinta, trinta e cinco mil, tá? E continuar jogando, porque só isso, só esses trinta e cinco... Aliás, perdão, trinta e cinco mil não. Esses trinta e cinco em na round. O que que é trinta e cinco em na round? Ou vinte em na round? Seria o combo, você matar trinta e cinco inimigos ou vinte inimigos dentro do tempo permitido pro combo ficar vivo, tá ok? Então é bacana, é isso, você se atentar a essa diquinha. Tudo bem? Opa, tem um ovo aqui e eu preciso pular aqui antes que ele me... Opa, tentou antes que ela me bata. Aqui tem uma granada escondida. Dar um olhê neles. E agora eu vou entrar na casinha aqui também. Pegar o outro tempo. Aqui dentro tem um baú, cara. Esse baú vermelho. Esses baús vermelhos tem os pontos bônus. O que que são esses pontos bônus? Eu tô fazendo um resumão pra ficar bem... Simples. Conforme eu vou jogando, vocês vão entendendo melhor também. O que são esses pontos bônus? Assim que você ativa ou abre esse baú e coleta o que tem dentro, você tem trinta segundos... Trinta segundos bônus... Pra matar os inimigos. Cada inimigo que você mata dentro desses trinta segundos... Cada inimigo que você mata, você coleta mil pontos quase... Quase, quase, quase. Você coleta mil pontos adicionais. Meu Deus do céu, tá muito... Foda aqui, cara. Vamos subir aqui. Nossa, lambida nada. Vou quebrar isso aqui de uma vez logo. E ervinha. E aqui também. Deixa eu sair pra fora. Sai pra dentro que não dá também, né? Óbvio. Vamos descer pra cá. E... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Onde tem inimigos? Eu acho que aqui já é o suficiente. Onde tem inimigos? Ô, beleza, 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 beleza. Era o que eu queria que vocês viessem para cá. Ô, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá. Uma granadinha aqui pra vocês. Acertou, safado. Vai morrer também. Então vamos pegar... A nossa... Escopeta aqui. Que não é a Madalena, mas tudo bem. Ô, e aí, me acertou de novo. Filha da mãe. Filho da mãe. Vamos usar um ovinho branco. Que já é o suficiente. Tá? Não, morre. Você tem que morrer. Meu combo não vai acabar. Vocês estão safados demais, hein? Vocês estão safados demais. Tá. Vamos usar escopeta de novo. Esse besta aqui tá enchendo o saco. Bacana, bacana. Beleza, beleza, beleza. Oh, meu Deus. Escutei serra elétrica. Escutei barulho de serra elétrica. Preciso correr, preciso correr, preciso correr. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O meu combo vai acabar. Não tem problema. Nossa, 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 cara. Tá frenético aqui. Meu Deus do céu. Eu preciso correr. Deixa eu tomar esse ovo e deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou... Tá. Eu vou jogar isso aqui. Que é o que eu tenho de tempo livre para mim. Morra, 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 morra. Morra, 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 filha da mãe. Caramba, cara. Que negócio é esse? E outra granadinha para vocês ficarem ligados. Como que é o drama aqui? Vai, vai, vai. Sai daqui, tia. Vai embora. Ainda bem que ela veio lentinha. Meu combo não morreu. Ainda bem. Sai, tia. Sai, 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 sai. Sai, tia. Morre, tia. Beleza. Ótimo. Perfeito. Agora eu vou carregar. De novo. E vou dar umas pistoladas nessa tia aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Morre, filho. Morre, tio. Morre, tia. Morre, tia 2. Vamos pegar a pistolinha de novo. A Blacktail. Não está tão boa aqui. Você podia morrer, né? Você podia morrer, né? Você podia morrer. Beleza. Meu combo não morreu. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Dá tempo de eu carregar? Dá. Morra. Beleza. Vamos carregar de novo. A Blacktail. Agora você que precisava morrer, né? Você... Ótimo. Perfeito, perfeito, perfeito. Inimigos aqui. Mais tias da Serra Elétrica. Mais tias da Serra Elétrica. Tudo bem. Eu tenho munição de 12 para dar com a veia. Tá, aqui o meu combo vai ter que morrer porque não tem inimigos fraquinhos para deixar ele vivo. E essa tia é muito forte. Oh God, eu estou em perigo aqui. Estou em perigo aqui. Beleza, eu tinha que conseguir 50 mil. Você vai para lá. Você fica aí. Vai para lá você também. Beleza. É sempre bom você alternar entre as armas para você poupar munições assim que possível. Você podia cair, né? Você também. Nossa, que sorte, cara. Que sorte. Se minha bala tivesse cabo, seria um grande problema. E você morreu. Hehehe. Tem inimigos aqui. Deixa eu dar uma cidadinha nela. Não deu certo fazer o que eu queria, mas tudo bem. Vamos pegar aqui. Tá. 60 mil. Beleza. Então, é ótimo para ganhar tempo. Eu não vou continuar o meu score. Para dar tempo de eu pegar os outros mapas. Porque se eu... É óbvio. Se eu ficar fazendo graça, cara. De ficar tentando pegar a pontuação top das baladas. O que eu não quero. Porque eu posso morrer. Não vai dar tempo de eu fazer os outros mapas. Se eu desculpa eu estar falando pausadamente assim. Que tá muito frenético, cara. Eu não sei nem como me portar aqui direito. Tá. Tem uma granada aqui. Então vamos usá-la. Vamos usá-la. Vamos usá-la. Bom. Eu tenho uma granada de flash? Não. Não tenho granada de flash. Então eu vou tentar dar um rolê. E fazer o seguinte. Dar um rolê aqui. Entrar aqui. Ativar isso aqui. E jogar isso aqui. E... Incrível. Incrível. Incrível o que esse cara conseguiu fazer. Foi simplesmente incrível. Esse cara vai me bater? Vai. Ai, caramba. Faz isso comigo não. Beleza. Deixa eu tomar tudo. Pra não ter problemas. Vai. Sai daqui, velho. Barreiro. E eu vou ficar aqui. Eu tô seguro aqui. Oh my god. Mais tias da Serra Elétrica. Mais tias da Serra Elétrica. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Meu combo não pode morrer. Beleza. O que mais que eu tenho aqui? Vou ficar com a 12 mesmo. Tá. Morram. Morram. Morre, filha da puta. Tá. Beleza. Me dá isso aqui. Perfeito. Oh gosh. Vai pra lá. E você vai pra lá também. As galinhas pulando que legal. Oh my god. A tia tá aqui. Não é pra você tá aqui, tia. O tempo tem que acabar logo, cara. O tempo tem que acabar logo, cara. Beleza. Eu tenho que... Ah, tá. Dá pra eu ficar de boa aqui. Velho. Só faltava eu morrer no final. Precisava de uma granada aqui, mas não tem problema não. Morre, 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 morre. Beleza. Deixa eu pegar a 12. Só pra acabar. Só pra acabar. E acabou. Beleza. Acabou, acabou, acabou. 74 mil. Consegui as 5 estrelas, tá? Suficientes. Necessárias. Rank. 5 estrelas. Beleza. Meu high score aqui foi com o rank. Tá? Vamos sair fora. Beleza. Agora a gente vai pro segundo mapa. O mapa do Krauser. Vamos ver se eu consigo 5 estrelas aqui também. E é isso aí. Vamos ver se eu me dou bem no mapa do Jack Krauser. Esse mapa é difícil, cara. Porque tem tempo até razoável. 60 segundos, 90 segundos pra pegar. Mas eles estão muito distantes um do outro. Então fica complicado. Tem muito granado aqui. E também tem o ceguinho lá. O garrador. Que vai dar muito trabalho pra nós. Tá? Então eu conselho vocês a pouparem um pouco de granadas. Tá? Neste mapa aqui. Que vai ser bem útil. Vou dar um rolê neles, monstro. Vou coletar primeiros tempos. Pra depois não ter que ficar correndo atrás de tempo. Quando o tempo estiver acabando. E o meu combo não for suficiente. O meu score não for suficiente. Nossa, já tomei um peito. Pra ficar esperto pra vida. Tomei outro no ombrinho. Beleza. Estou sendo bolinado aqui. Tá. Eu precisava de um monte de flash. Eu precisava correr. Beleza. Vamos abrir aqui. E aqui eu passo a bala. Também. E eu venho pra cá agora. Assim. Beleza. E eu vou fazer o seguinte. Dá um rolê monstro nessas babacas aqui. Só vou coletar o tempo. E já vou sair pra fora. Não quero pegar o bônus. Pra mim não é interessante muito o bônus. Porque eu posso ficar atento apenas ao bônus. E acabar esquecendo o que eu tenho que fazer. Como eu já fiz várias outras vezes. Lambida aqui. Munição de shotgun pra nós. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E eu acho que eu vou atrás de mais tempo. Tá. Vou atrás de mais tempo. Só pra ver se dá ou não. Só pra ver se dá ou não. Tem tempo aqui. Não. Tem inimigo. Também não. Ervinha. Beleza. Ótimo. Já que tem um barril aqui. Vamos pegar ele agora. Mais um monte de shotgun pra nós. Beleza. Ali já encheu de inimigos. Pelo jeito. Tá. Então eu vou. Opa. Será que eu posso usar aqui o tempo? Posso. Nossa. Aqui tá cheio. Então eu vou primeiro. Dar uma. Garibada neles aqui. Sai daqui pra lá. Vai pra lá. Esperar eles levantarem. Assim eu posso até esperar mais inimigos. Ver se tá subindo mais gente. Tá. Tá. Beleza. 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 Vai ser um combo legal. Vou ganhar uns pontinhos legais. Voa todo mundo. Beleza. Monster kill. Vai pra lá. Você não merece tá aqui comigo. Tem mais gente aqui. Tem. Opa. Ah. Não. 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 Acaba combo. Não. Acaba combo. Acaba combo. Droga. 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 E droga. Tá. Eu acho que eu vou ficar quieto na minha. Esperando inimigos chegarem. Esse besta vai atacar isso aqui? Não. Ele vai vir pra me pegar. Filho da mãe. Dá trabalho. Olha como eles erram ela. Sai daqui. Tem arqueiros atrás de mim. Não posso esquecer disso. Não posso esquecer disso. Vai pra lá. Deixa eu ficar aqui escondido. Não. Eu não tô escondido. Aqueles arqueiros ainda vão me pegar. Não. Não vai não. Beleza. 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 Mais inimigos. Entrem aqui. Entrem. Filhos da mãe. O combo vai acabar aqui se eu ficar aqui, cara. Eu preciso dar um rolê. Arrumar as táticas. Arrumar algumas táticas. Beleza. Vocês são os arqueiros que estão me dando trabalho, né? Você era. E você... Opa, me acertou. Mas não tem problema não. Morre, filha da mãe. E o que mais que eu posso jogar ali? Nada. Vou usar uma ervinha. Só pra garantir. Minha saúde. Vai pra lá. Morre. 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 Atrás, atrás, atrás. Ah, é óbvio que você ia me pegar. Deixa eu tomar uma saúde inteira. Ah, os meus sangues estão indo. Minhas ervas estão indo pra... Xablau. Vai embora daqui, filha da mãe. Eu achei que ia ser um Double Head Blast. Mas me enganei. O que tem aqui? Tem mais inimigos aqui? Não. Meu combo vai acabar de novo. Ou não vai, não. Você podia morrer, né? Morre, morre, morre. Não deu tempo. Tá, eu vou ter que correr atrás de mais tempo. Tá? E de... Opa. Ah! Vem embora. Vem embora, vem embora. Vem embora esse também. Vem embora esse também. E... Beleza. Opa! Derrubei dois. Ah, acertou. Filho da mãe. Beleza. O que que é isso? Muitos ganados aqui. Eu quero guardar, cara. Oh, gosh. Eu quero guardar. Vai embora. Vai embora. Ainda bem que parou ele aqui. Tá. Você vai me dar trabalho, que eu tô ligado. Você também que você é arqueiro. Ainda bem que já destruiu ali também. E... Tá. Você também vai me dar trabalho, que eu tô ligado. Vai embora. Agora. Puta. Esse combo não fica comigo, cara. Combo. Fica comigo, combo. Poxa. Tá. Você é muito besta. E eu vou estourar isso aqui na sua cara. Pega um monte de idiota. Ha, ha, ha. O quê? Morre, morre. Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda bem que você morreu. Não. Beleza. Beleza. E... Vai embora também. Aqui eu tô ficando encurralado, hein. Então vai. Ah, vai embora daqui. Vai embora daqui, eu disse. Já era pra você ter caído. Ah, bom. Vai embora. Agora eu posso usar a pistolinha. Beleza. Só pra dar um grau. Deu um grau. Beleza. Eu não vou abrir ali, porque... Opa, tem um... Ia falar um juggernaut. Tem um agarrador ali. Ai, God. Oh, God. Oh, boy. That's right, motherfucker. Yeah. Beleza. Eu tô comportadinho nesse vídeo, né. Agora que eu... Me toquei. Não tô falando palavrão. Legal. Estou vendo um progresso na minha pessoa. Beleza? Opa, opa, opa. Sai daqui, filha da mãe. Vai embora. Vamos embora. Se o combo acabar, eu entro pra matar o... O Zé Ruela. Tá? Se o combo acabar e não der tempo. Oh, Deus. Tem um cara que desceu aqui. Não acaba. Não acaba. Acabou. Eu vou ter que entrar ali. Sinto, lamento, choro. Mas eu vou ter que te enfrentar, agarrador. Sinto, lamento. Oh, talvez não vou não. Talvez não vou não. Talvez não vou não. Ainda bem que ele não apareceu. Tá. É... Flash. E vocês. Oh, isso arrancou muito sangue, cara. Meu Deus. Vou sair fora daqui. Beleza. Não, senhor. Ah, que isso, cara. Tem elástico? Vai embora. Ele vai me acertar. Como? Como, como, como? Me diz. Me explica. Me explica. Me explica como. Me explica como. Vai. Vai, 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 vai. Vai embora. Vai embora. Sai daqui, ó. Beleza. Ainda bem que não morreu o combo também aqui. Hum. Pegar a pistola só pra finalizar ele. Beleza. Ele vai me pegar aqui, cara. Não, não pegou não. Beleza. Que sufoco! Que sufoco! Sai daqui, você tem escudo. Covardia. Demais. Quanto de bala eu tenho de 12? Hum, não tô gostando disso. Não estou gostando disto. Não estou gostando disto. Tá. Você desce aí, cara. Fica quietinho. Só pra eu poder derrubar o outro aqui. Toma debaixo da saia. Você toma na cabecinha. E eu preciso de que mais? Eu preciso de... Ah, como isso? Não morre, combo. Não morre, combo. Não morre, combo. Não morre, combo. Não morra. 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 Por favor. Não morra. Por favor. Onde você está, cara? Beleza. Matei dois. Caramba. Virei caça aqui. Morre. Beleza, beleza, beleza. Ô, irmão. Não tô gostando disto. De onde esses arquivos estão vindo? Tá. Tá, 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 tá. Não morre. Não morre, combo. Não morre, combo. Não, 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 não. Pase. Beleza. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Não, é você. É você. Ih, você, 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 você. Morram, morram, morram. Sincroniza. Cara, cara. Vai, 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 vai. Não, não, não. Morre. Morre, morre. Uh, quase, velho. Quase. Eu não consigo, irmão. Cara do céu. Beleza. Dois mapas do Leon. Completos. Perfeito. A parte do Leon a gente já tá quase completando. Tem 50% já feito, tá. E eu vou deixar os outros 50% para o nosso próximo vídeo, tá ok, meus queridos? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like, faz aquele comentário construtivo e se possível o seu favorito, tudo bem? E não se esqueçam que os mercenários, The Mercenaries, está em outra playlist, não está na playlist de Resident Evil 4, muito menos na playlist da análise das armas, tá ok? Eu dividi certinho pra vocês não ficarem perdidos, tudo bem? Muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fique com Deus, valeu galera, até mais, tchau, tchau. Uá!